Pô, eu ia colocar aqui antes, meu Pô, grava isso, pelo amor de Deus Vai, advogado, gordinho Que coisa feia Chega Fala pessoal, tudo bem? Olha, nesta semana eu vou protocolar um projeto Inspirado aí na experiência que eu tive no Japão Das crianças limpando a própria classe, né? Então, basicamente tudo é feito em sala de aula, né? Então tomam café da manhã, não é diferente que no Brasil, claro Mas lá você toma café da manhã, tem aula e tal Reunião com os professores, com os pais E uma coisa muito interessante é que eles mesmos limpam a sala de aula O que é ótimo pra você criar um sentimento daquilo que é coletivo Daquilo que é de todo, um sentimento de responsabilidade Por aquilo que você, indivíduo, faz e afeta todo o resto Cria um sentimento também e fortalece o espírito do trabalho também Que é muito forte no Japão, o espírito de responsabilidade, né? De que desde cedo as criancinhas já sabem que tudo que elas fazem Tudo que elas sujam, tudo que elas desarrumam É responsabilidade delas, ainda mais quando outras pessoas vão usar aquilo Então, protocolar projeto pra que as crianças aqui do Brasil Também façam aí a faxina nas salas de aula É um negócio saudável, com certeza vai vir a esquerda gritando Que é trabalho escravo, que as crianças vão parar de estudar Mas não tem absolutamente nada a ver com isso São valores que são completamente complementares Ao que é ensinado dentro da sala de aula São valores que podem ir muito bem Nenhuma criança vai morrer, nenhuma criança vai cair a mão Vai cair o pé só porque tá faxinando ali na sala de aula E ajuda na formação do caráter dos valores E até ajuda a criança já a ter habilidades domésticas Pra ajudar em casa também quando voltar da escola Dito isso, essa semana eu vou protocolar projeto Quero falar nesse vídeo também sobre o canal da Robertinha Pra quem não conhece o canal da Robertinha Era um blog de beleza que foi criado em 2015 No início falava de maquiagem, de produção e etc E ao longo do tempo foi se transformando Ao longo do tempo o público foi se interessando mais pela vida dela Isso por quê? Porque ela é cadeirante Ela tem deficiência física E ela fez um vídeo explicando a história dela Mostrando a trajetória de vida dela Foi chamada lá no programa da Eliana O pessoal ficou emocionado E agora ela mantém esse canal Justamente com essa pauta Com esse ativismo pra motivar as pessoas Pra mostrar as pessoas que dá sim pra fazer muito Com deficiência física Você continua vivendo Você continua tendo suas habilidades Você continua tendo seu valor E pra motivar essas pessoas Então eu peço aí E aproveito a oportunidade aqui do canal Pra divulgar É o... Pera aí que eu tô aqui vendo no WhatsApp Aqui com o pai dela que mandou mensagem É o... Arroba Robertinha Oliveira No Instagram E no YouTube É só pesquisar lá o canal da Robertinha Que vocês vão encontrar É um baita trabalho Parabéns pelo trabalho E é sempre bom a gente divulgar essas boas iniciativas E por falar em divulgar boas iniciativas Quero falar também hoje com vocês Sobre uma iniciativa em especial Que é a iniciativa Da Associação Guadalupe A associação que neste mês Como vocês sabem Todo mês faz uma doação Do meu salário Pra... Pra... Uma instituição de caridade diferente E esse mês Vai ser a Associação Guadalupe Que faz um trabalho assim Espetacular Que eu acho que não tem nenhum Nenhum paralelo no Brasil Sei lá se até no mundo tem Que é uma coisa que sempre me incomodou Eu sou... Sou contra... Terminantemente contra o aborto Acho que tem que ser protegida a vida Desde a concepção Só que me incomodou Sempre me incomodou Isso ficar... Isso ser só um discurso reativo Né? Não, tá? Qual o seu posicionamento? Ah, não sou contra Então... Se você é contra O que você faz sobre isso? Ah, simplesmente ajo Pra barrar os projetos Que são a favor E nada propositivo E eu encontrei na Guadalupe Essa parte da... Justamente da parte positiva Porque eles buscam as mães Que querem abortar Ou muitas vezes as mães Que querem abortar Buscam a Associação Guadalupe E o que a associação descobriu E no que essa associação trabalha É que a maior parte das mães Não quer abortar A maior parte das mães Simplesmente não tem condições De criar o filho Não tem muitas vezes A estrutura familiar Não tem A estrutura psicológica Não tem estrutura material Não tem como sustentar Não tem como se sustentar Às vezes não tem nem comida em casa E a Guadalupe faz um catadão Assim completo Do que que você precisa Pra... Do que que a mãe precisa A mãe que quer abortar Precisa Pra criar o seu filho Com dignidade Pra viver Uma vida melhor Treina as mães Pra que elas possam Trabalhar Fornece cestas básicas Fornece... Dá aula de enxoval E fornece o enxoval Na assistência psicológica Assistência médica Sempre servem lá o almoço Muitas vezes também As mães lá Passam lá O dia inteiro Quando elas estão grávidas Também sendo acompanhadas Por médicos Fazendo todo o acompanhamento Antes do bebê nascer E depois de nascer também A Guadalupe também A auxilia a mãe A cuidar daquele filho Muitas vezes Cuida Quando a mãe Precisa trabalhar Toma conta Do filho por ela Enfim Faz um baita trabalho Que faz com que O discurso Contra o aborto Não seja só um discurso Mas seja uma iniciativa Para que efetivamente As mães Que podem acabar Abortando E a gente sabe Que o aborto é ruim Não só Para o filho Que está perdendo a vida Mas para a mãe também Que tem problemas de saúde Que aumenta A probabilidade De ter depressão E tem uma série De problemas No seu organismo Justamente para beneficiar E salvar as duas vidas A Guadalupe Faz esse trabalho Hoje tem sua sede Em São José dos Campos E eu tenho divulgado E tenho trabalhado Para que isso se espalhe O máximo possível Acho que é um modelo A ser replicado No país inteiro De assistência Às mães Que muitas vezes Estão perdidas Muitas vezes Não tiveram Uma boa estrutura familiar Não tiveram estrutura material E encontram na Guadalupe Essa salva guarda Para criar os seus filhos É isso aí gente Até mais E... Ah, eu tenho esquecido De dizer para vocês Compartilhar o vídeo Dar joinha Se inscrever no canal Clicar no sininho Para receber notificações Essas coisas aí Abraço Tchau 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 Tchau